Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Está aqui ao meu lado, Guilherme Pérez, que vamos fazer então agora amanhã, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. E vamos fazer aquela limpeza prometida lá do outro lado da praia. Como é que estão os preparativos e como é que vai ser feita essa coleta de lixo lá no outro lado da lagoa? Tudo bom? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, galera de Itapes, o povo de Itapes. E é o seguinte, amanhã dia 8 vai ser feita a coleta lá na praia de fora. Porém, nós não vamos ter acesso pela porteira. Isso quer dizer que os carros e o trator e o caminhão que iriam resgatar o lixo lá não vai poder passar desta vez. Mas nos próximos dias, lá pelo dia 15, 16, no próximo final de semana, nós teremos acesso à porteira. Inclusive, quem quiser ir também nesse dia, dia 16, 15, 16, que é o próximo final de semana, nós vamos divulgar depois direitinho pelo grupo que nós temos e pela Lagoa TV também te dar um toque, né? Mas amanhã nós vamos fazer o recolhimento do lixo lá, já tem gente acampada lá, já mandaram fotos pra mim, já tem gente acampada. Já foram já pra lá e já anteciparam, hein? Já tem gente acampada e vai gente hoje também, vai um grupo hoje e amanhã também. Nós vamos nos deslocar amanhã de manhã pra lá. O planejamento é assim, a gente monta o acampamento, chega lá de manhã, monta o acampamento, deixa tudo pronto, né? Vamos estar já com o equipamento lá, os sacos de lixo, as luvas, protetor solar e vamos fazer o recolhimento de lixo na praia de fora. Porque lá tem bastante plástico, né? Aliás, vem de lá pra cá, né? Então nós vamos fazer até um estudo, uma avaliação como é que é o movimento lá pra futuramente a gente tomar outras providências, né? Mas nós vamos fazer o recolhimento de lixo, vamos deixar armazenado lá num local bem protegido e daqui a uma semana ou duas, nós vamos ainda planejar direitinho, nós vamos lá, vamos resgatar. Porque nós temos o apoio da prefeitura com um trator e um caminhão. Então nós não vamos perder essa oportunidade que a prefeitura tá dando esse apoio, né? Por causa da porteira fechada, né? É apenas um detalhe que nós vamos logo, logo vamos superar isso aí. E a turma vai de moto, de a pé e nós vamos trabalhar normal, como a gente faz aqui. Recolhe o lixo, coloca no saquinho, amarra bem e deixa todo aglomerado num cantinho lá pra ir resgatar depois. O Clube Náutico Tapense vai ir domingo porque eles vão de água, eles vão pra lá e vão fazer esse trabalho. Eles estão confirmados também. Vai ter gente indo de caiaque, então não só pela terra, mas vai ter... Não só pela terra, mas vai ter os barcos, vão ir domingo, sábado também já vai alguém. Inclusive tem um Regis que tá indo com o barco dele, ele já deu até a localização onde ele vai estar, se precisar de apoio, de ajuda, ele tá disponível no barco, tem material de primeiros socorros, essas coisas assim que se precisar nós temos, né? Inclusive, entendeu? Outro também, sábado, amanhã dia 8, vai tá um ônibus aqui que eu vou deixar pro Guilherme contar. Pela terceira vez, pelo terceiro ano consecutivo, paralela à ação ambiental que a gente faz, o Lions Club de Porto Alegre traz pra cá a HUMUS, que é a Unidade Imóvel de Ofetamologia e Saúde, né? É um ônibus equipado com todo o equipamento de ofetamologia e nós vamos atender já 50 crianças já pré-selecionadas na rede escolar, essas crianças já estão selecionadas. Também vai ter algum atendimento ali pra glicose e pressão, tem o apoio da Secretaria da Saúde aqui do município também pra fazer isso aí. Então, amanhã, a partir das 9, essas 50 crianças já estarão sendo atendidas e vão receber óculos depois, futuramente, lógico, né? O ônibus, ele tem uma capacidade limitada pra atendimento, né? São 40 consultas com excedente de 10, a gente atende 50 porque sempre falta alguma outra. Essas crianças já são pré-selecionadas, as escolas já fazem a seleção, fazem os testes de visão e identificam as que enxergam com dificuldade. Então, elas serão atendidas amanhã gratuitamente e o IB Saúde, que é o Instituto Brasileiro de Saúde, que administra, inclusive, o hospital aqui de Itapes, vai fornecer um médico pra nós, já tem um médico, e duas enfermeiras aqui da Secretaria de Saúde. Então, é tudo feito já antes, é antecipado. É pré-selecionado, certo? Porque, em março, daí, essas crianças receberão os óculos também, né? Em março, já estarão recebendo os óculos. Aí, nós vamos marcar um outro dia, um evento direitinho pra fazer a entrega desses óculos aí. Então, tá certo. Vamos ser aqui com o Guilherme Pérez. E, nesse sábado, então, vai ter essa coleta de lixo ali do outro lado da lagoa. E, aqui na Praça Central, pra quem não é de curtir, né, sair, aventurar, aí, vai ter aqui na Praça Central... É, vai ter testes de glicose ali, de pressão também, o pessoal do Lions vai fazer o material, a Secretaria de Saúde do município vai disponibilizar, e eles vêm como voluntários pra fazer o teste, né? Aí, eles vão atender, enquanto tiver material, vão atender. E as crianças já são pré-selecionadas. E, lembrando que, amanhã, no dia 8, a ação ambiental lá na praia de fora, os automóveis não poderão passar pela porteira, porque estará fechado. Mas, nós vamos avisar aí, no próximo, talvez no próximo final de semana, já vai ter outra ação. E aí, quem quiser acampar lá, vai ser bem legal. Nós vamos mostrar as imagens, depois vou trazer as fotos pra vocês, vou fazer as imagens de lá.